Fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje não é um dia oficial de vídeo aqui no mundo no code Mas tivemos um grande lançamento hoje Hoje o Flutter Flow anunciou o Flutter Flow 3.0 E toda vez que tem alguma novidade que vai agregar demais ao mundo no code Ao mundo do desenvolvimento de aplicações e aplicativos web sem código Claro que eu trago aqui pra você, tá? Meu nome é Gutenberg e aqui no mundo no code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais De como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal que me ajuda demais, tá? Todas as semanas eu estou trazendo novos conteúdos aqui pra você tirar a sua ideia do papel o quanto antes Bem pessoal, e hoje fomos surpreendidos aqui com a notícia do lançamento do Flutter Flow 3.0 E o que é que isso muda, o que é que isso vem? Bem, eles apresentaram algumas novas funcionalidades aí no seu painel, no dashboard do Flutter Flow Incluindo primeiramente o Marketplace Agora a gente tem um Marketplace lá dentro do Flutter Flow Onde você pode criar itens, tá? Itens e funções que não estão presentes nativamente no Bubble Você pode criar lá e compartilhar com os outros usuários Assim como você pode utilizar o dos outros usuários Seria basicamente a loja de plugins do Bubble, tá? Que a gente utiliza A loja de plugins é o que? São elementos e recursos que não tem no Bubble nativamente Então usuários mais avançados criam funcionalidades dentro para agregar a todos os usuários Bem, e agora tem também o desenvolvimento para o web É, é isso mesmo, você pode dar deploy para o web, um web app, tá? Dentro do Flutter Flow Isso é uma vantagem muito grande, tá galera? Por quê? Você pode compartilhar o link Você não precisa mais... Você não vai ficar preso somente ao aplicativo Você pode compartilhar o link do seu aplicativo E como é que ele vai ficar? Ele vai ficar o nome do seu aplicativo .flutterflow.app Eu acredito que isso seja temporário Quem sabe mais na frente a gente pode colocar um domínio customizado aí, né? Bem, na aba Teams Eles criaram um recurso de Teams agora dentro do Flutter Flow Que você pode contratar pessoas para trabalhar com você Se você tem uma agência E lá dentro agora você pode criar elementos reutilizáveis, tá? Que você pode reutilizar em diversas páginas E cada um colaborando um com o outro Então é muito interessante, vai agregar muito aí Além dos elementos reutilizáveis Tem também os códigos customizados, tá? Se você tem alguns elementos, algumas funções Que não tem nativa e que você tem uma equipe Que pode criar esses códigos Você pode compartilhar com o time, tá? E vai ter também agora, galera O Hackathon Flutter Flow Games É, é isso mesmo Do dia 16 de agosto a 5 de setembro Vai ter um torneio, basicamente um torneio E você pode participar, tá? Você pode criar o seu game aí dentro do Flutter Flow Tem prêmio, tá, galera? Você pode ganhar até 2 mil dólares E alguns brindes aí do Flutter Flow É o que eles estão prometendo, tá? Se você ainda não conhece o Flutter Flow O link tá aí na descrição É só você dar uma olhada lá Acessa a página deles Conhece os recursos deles Tem a comunidade também Tem muito conteúdo lá pra você aprender Aqui também no canal Eu já criei vários vídeos aqui Ensinando os recursos básicos Pra você começar a desenvolver com o Flutter Flow Mas no mais é isso, galera Um vídeo rapidinho pra apresentar pra vocês Todas essas novidades aí Que veio no Flutter Flow E não esquece Se inscreve aí no canal Pra não perder nenhuma notícia Como essa aqui, tá? Então, mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau